E aí galera, hoje eu vou passar pra vocês uma versão simplificada da música da Simone Mendes, Dois Fugitivos Eu vou ensinar por partes e fica comigo até o final que eu vou tocar ela todinha pra você tentar me acompanhar Beleza? Os acordes que a gente vai usar nessa música inteira é Dó maior Ré maior Esse Si menor aqui sem pestana Mas se você souber fazer acorde pestana, você pode fazer, tá bom? Esse aqui é o Si menor E Mi menor São só esses quatro acordes Porém, na maioria da parte você vai tocar com essas quatro sequências Dó, Ré, Si menor e Mi menor E vai ter algumas partes da música que você vai tocar só Dó, Ré e Mi menor Geralmente é no pré-refrão, antes do refrão e na última parte da música Beleza galera? Então vamos lá Eu vou passar aqui, eu vou tocar aqui a primeira parte Pra depois voltar ensinando o ritmo pra vocês Beleza? Então vamos lá A primeira parte fica assim ó Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pertenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no poço Ninguém me encontrou Beleza, até aí Vou passar o ritmo Então o ritmo que eu estou usando nessa música Que eu vou usar nessa música É esse aqui Dois pra baixo Dois pra cima Uma pra baixo E outra pra cima Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo E outra pra cima Beleza? Fica assim ó Vamos lá Uma vez Então você faz esse ritmo uma vez em cada acorde Beleza? É só isso Então bem ó galera É a parte que vai pegar só três acorde A sequência de dó Ré E mi menor Lembrando que quando eu estiver tocando essa música Eu vou deixar a sequência aqui rolando Viu? Aí você vai perceber quando é É bem na parte ó Percebe que eu não coloquei o si menor E também na última parte Aonde assim Eu quero alguém Que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra não ser segredo de ninguém Galera desculpa a memória de cantar Eu não sou nenhum cantor Eu sempre explico aqui nas aulas Eu não recomendo aí cantar ruim Que eu já sei Viu? Então é desse jeito galera Então na última parte E naquele trechinho antes do refrão Então vamos lá tocar essa música Pra ver se vocês pegaram Deixa um like aí Se inscreva aí no canal Ajuda o canal a chegar a 100 mil inscritos Pra me ganhar a plaquinha aí Antes do YouTube não fazer mais Viu galera? Peça aí seu apoio aí Compartilhe também esse vídeo aí Pros seus amigos Pra ajudar aqui o canal Então vamos lá tentar tocar Eu vou deixar a sequência dos acordes Aqui embaixo Pra você tentar acompanhar Tá bom? Então vamos lá Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Que foi sem pretensão De traição Eu beijei um sordeiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui destruir quando já tava gostoso Quando já tava solado Vai cadar até o pescoço Mas cansei É o fim de nós do curso De dois anos e pouco Você vem me buscar Só quando eu tô indo Não sei te beijar ou guarda Tá bom? Coloquei de peixão Pra você perceber qual é a parte Viu galera? Peixão de novo Ó Pra você que sabe fazer Acorde de peixão Tá bom? Vamos de novo Você vem me buscar Só quando eu tô indo Não sei te beijar no carro Eu já ouvi É na hora que dá É sempre bonito Arrolo quadro de pé Igual dois tos de tiro Agora parte três acorda Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Beleza, galera? Se quiser me acompanhar na rede social, tem meu Instagram e meu TikTok aqui na descrição Beleza? Espero que você tenha gostado Pra aprender a tocar violão, galera Tá rolando promoção aí no mês de agosto Dá uma olhada aqui na descrição pra vocês saberem mais, tá bom? Então vem aprender a tocar violão aqui no canal Se inscreva aí, deixa um like e ative as notificações em tudo Para não perder nenhuma aula